O segundo jogo da final da Taça Libertadores entre River Plate e Boca Juniors vai mobilizar 4 mil agentes de segurança. A partida acontece no próximo domingo no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. A decisão da Libertadores é tratada como uma partida de alto risco. O esquema de segurança foi montado sob alerta nível 4 antiterrorista, que é válido para toda a Espanha. A expectativa é que a partida receba 25 mil torcedores de cada equipe, sendo que 300 deles foram enquadrados como violentos. O clássico deveria ter acontecido há duas semanas no estádio monumental de Nuiñez, em Buenos Aires. A partida foi suspensa após um ataque de torcedores do River ao ônibus que transportava a delegação do Boca, com pedras e garrafas. O volante capitão da equipe, Pablo Pérez, chegou a ficar ferido por causa de estilhaços de vidro do ônibus. O forte esquema de segurança em Madrid deve custar aos cofres públicos 650 mil euros, em torno de R$ 2,8 milhões. Por outro lado, a expectativa é que a capital espanhola lucre 42 milhões de euros, o equivalente a R$ 186 milhões, em receita direta com a partida, segundo o governo de Madrid.